Ai mulher é patrôniaça, ela tá aí de tala-la-la-da Ah, ela espera a vida em casa, ela tá lá-la-la-la-da-da Solo, dentro coreana Dentro coreana, dentro nebaça, dentro de você, você não acha Dentro todo o meu presente, eu vou te dizer a diferença O primeiro é dentro a Di Gabriela Xanosto O primire! O primire! Ai mulher é patrôniaça, ela tá aí de tala-la-la-da Aô! O experimento é a vida em casa, ela tá aí de tala-la-da Ai mulher é... E parte do Timi E parte do meu Porque eu me laço a lua Tu pe tu alinuco Se fiei seratos E-te parto de bine Cu banii Lá da na toàn ta Lá da na toàn ta Amu-te-n-s guzmãni Hai, que-o-s vine! E o Cosmino Sato! E o Cosmino Sato! E o Cosmino Sato! E o Cosmino Sato!